Pleno do Superior Tribunal de Justiça elege ministros Mauro Campbell, Marques e Raul Araújo para o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é composto por sete ministros e de acordo com a Constituição Federal, dois deles devem ser do Superior Tribunal de Justiça. A escolha foi feita pelo Pleno do STJ em sessão por videoconferência. O ministro Mauro Campbell, Marques, vai ocupar a vaga de membro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Raul Araújo, a de membro substituto. Mauro Campbell, Marques, é natural de Manaus e é ministro do STJ desde 2008. Atualmente, integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma. Já o ministro Raul Araújo nasceu em Fortaleza e ingressou no STJ em 2010. Ele atua na Corte Especial, na segunda sessão e também na quarta turma. Os dois foram escolhidos por aclamação e ficam nos cargos do TSE por dois anos.